Próxima quarta edição do Festival da Sarginha, o evento movimenta música, cultura e muita gastronomia aqui no Litoral Leste. O evento é uma iniciativa da Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel, a Setuc, em parceria com o SEBRAE e com apoio das Secretarias de Cultura e Turismo do Estado do Ceará, garantiu folia e animação para quem passasse pela Praça da Sardinha. E claro, o público que participou do evento afirmou que reúne todos os estilos e gostos. Em sua última noite de festival, o público pôs de conferir diversos grandes nomes da música nacional, como a cantora Sandra de Sá. A energia é legal, tudo certo, tudo lindo. E claro, o mais tradicional forró cearense ao som de lagosta bronzeada. A primeira vez que a gente vem aqui para esse festival e desde a hora que eu cheguei fomos bem recebidos pela produção do evento. Já vi que o evento é um evento grandioso, maravilhoso e desde já agradecer a todos pelo convite. Sendo incrível e eu tenho certeza que a galera vai cantar com a lagosta bronzeada como sempre. Curti muito. Foram três dias de festa que movimentou o litoral leste cearense em diversos cenários, desde o turismo ao econômico. Ele envolve a comunidade. Nós tivemos três grandes dias de movimentação econômica, cultural e sem dúvida nenhuma, uma diversão de qualidade para toda a família. A nossa comunidade está feliz, é muito bom porque as pessoas que vieram estão felizes. É muito bom porque a gente consegue realizar um sonho. O sentimento é só gratidão por poder estar curtindo aqui mais uma vez.